Oi, tudo bem? Eu sou o Oscar Smith. Jim Calming é muito conhecido por vários filmes. Eu fiz uma lista de 10 filmes de comédia do Jim Calming, que são bem famosos, que são muito engraçados. Vamos começar? 10 filmes do Jim Calming. O primeiro filme é um filme todo poderoso. Todo poderoso é um filme de 2003, que é um filme de comédia e fantasia. Esse filme tem no eleito também a Jennifer Aniston, conhecida pela série Friends. Todo poderoso é um filme muito engraçado. O segundo filme é o Mentiroso, um filme de 1997, que é um filme de comédia e fantasia. Esse é um filme que eu achei muito bom, o Mentiroso. O segundo filme é o Ex-Ventura, que é um filme de 1994, de comédia e mistério. Ex-Ventura, um detetive diferente. Esse filme tem dois filmes, tem o Ex-Ventura 2, um maluco na África, que é de 1995. Que é um filme muito bom, o Ex-Ventura, é muito engraçado. É um filme do Jim Calming, que eu achei muito engraçado. Outro filme muito engraçado, do Jim Calming, é o Deb Lloyd. Deb Lloyd, Dois Idiotas em Apuros, filme de 1994, que é uma comédia maluca. É um filme bem engraçado. Tem a intimação, Deb Lloyd 2, de 2014. Deb Lloyd foi bem conhecido, um filme bem conhecido, do Jim Calming. Outro filme muito bom, do Jim Calming, Sim Senhor. Eu acho esse filme muito bom, é um filme de 2008, comédia romântica, que é Zoey de Janel, conhecida pela série Neo Geo. Esse filme é muito bom, Sim Senhor, é um filme do Jim Calming. E lá, Sim Senhor, um filme de 1996, O Pedelho. O Pedelho é um filme de comédia, sátira. Esse filme é muito bom. O Pedelho. O Sétimo Filme é Um Mentiroso. Outro filme de comédia romântica, é As Loucuras de Dick Jenner. É uma comédia, ficção, de 2005. Loucuras de Dick Jenner, uma comédia, ficção policial. É um filme muito engraçado, do Jim Calming. Outro filme de 2020. Vou arrepender. Vou arrepender. Para encerrar a lista, 2hs que eu curtia muito, sétimo é o filme de Sonic, que tem o Jim Calming. É um filme que eu curtia muito, que tem o Jim Calming. O filme do Sonic de 2020, Sonic é um filme de comédia, aventura Tem o Jim Kelly, eu curti muito esse filme, é um filme muito bom, tem o Jim Kelly, é comédia e aventura E o último filme, é um dos meus favoritos do Máscara, é um dos últimos filmes, meus favoritos do Jim Kelly, é o Máscara É um filme muito bom, tem comédia, comédia pastelão De 1994, o Máscara, é um dos meus favoritos do Jim Kelly, esse filme é muito engraçado eu ri muito nesse filme É um filme muito bom, tem o Jim Kelly, o Máscara Se você gostou da minha lista, curte aí, esse é o filme favorito do Jim Kelly, eu gostei sempre fã, fã de filmes do Jim Kelly, esse é o filme favorito do Jim Kelly, de comédia É isso, tem o fã, até a próxima Tem o fã, fã de filmes e séries, tchau Muito bom, comédia do Jim Kelly, tchau